Parabéns a vocês! Que beleza! Por isso, a Luzio vai pra vocês! A Luzio de hoje, a Luzio vai do grupo de fascistas show! Alô, presidente! Vai pro celular pra cima ainda? Vai pro celular pra cima ainda? Vai mandar comigo! Tá chegando fevereiro, tá chegando um grande dia! Tudo na família vai cantar! É pro meu família! É pro meu família! É pro meu família! O meu irmão da Luzio está doer pra você Parte no peito e diz Esse é meu caminhão Parte-me cinco vezes Eu não sei como é ser Tanta emoção o meu irmão da Luzio É pro meu família! O meu irmão da Luzio Vem pra essa rua! Vem pra essa rua! Vem pra esse說 Vem pra essa rua! Vem pra essa rua! Vem pra essa rua! Música 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 Música